Numa tarde de novembro Eu resolvi ir até lá Eu pus a minha calça jeans Chamei um amigo para encorajar Ah, carinho e fiz Ah, carinho e fiz Imitando um pássaro louco Pagando as prendas de Joaquim Po Ajoelhados no asfalto quente Ah, carinho e por que não me aceitou Ah, carinho e fiz Ah, carinho e fiz Carinho e fiz Carinho e fiz Ah, carinho e fiz Na escola quando eu avistei Meu coração bateu mais forte Te desenhei no meu jibi Com uma mocinha e eu, um herói Que nunca ia deixar Ninguém te machucar Ah, garipis 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 Obrigado.